Mãe E a maior saudade Que alguém pode ter Mãe É o amor sem medida É a mão estendida A nos abençoar Mãe É o remédio que cura Com a doce ternura De um simples olhar Mãe É o coração que sente O que está dentro da gente É quem sofre a nossa dor Mãe É a alma que não peca É o rio que não seca É a fonte do amor Mãe 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 Minha mãe Minha amiga A gente se liga Desde a sua barriga Mãe É o tempero perfeito É o doce de coco É o amor O respeito A imagem querida A imagem querida Que até um louco Carrega no peito Mãe É a palmada de amor Que só dói um pouquinho É o anjo da guarda É o lar É o ninho É a luz Que ilumina O nosso caminho Mãe Minha mãe Minha amiga Tua voz me consola Teu colo me abriga Mãe Minha mãe Minha amiga A gente se liga A gente se liga Desde a sua barriga Mãe é a discussão Que sempre acaba em perdão É a briga sem mágoa É o sabão É a água Que lava e consola As tristezas do nosso coração Mãe é o amor de coruja Que não vê o defeito Do filho perfeito Do seu coração É a infância querida É o berço da vida Onde a gente Feliz Naquele colo Tão lindo Dormia cantando E acordava sorrindo Mãe Minha mãe Minha amiga Tua voz me consola Teu colo me abriga Mãe Minha mãe Minha amiga A gente se liga Desde a sua barriga Deus abençoe A minha mãe querida Deus abençoe Todas as mães